A Karine está grávida de 25 semanas. Precisa cuidar da barriga o tempo todo. Por isso, melhor ficar aí sentada. Já o marido dela é o Paulo. E com ele, não tem nada dessa de ficar quieto. Até por isso, no começo de junho, ele pedalou 800 quilômetros de Apucarana até Aparecida, no estado de São Paulo. O motivo? Agradecer pela gravidez da mulher. Eu treinei muito para ir em Aparecida, porque eu acreditava que eu queria ir. Porque, para fazer essa intenção lá, de nós obtermos o nosso objetivo de engravidarmos. E o que acontece? Agora, em 2017, eu já fui mais com aquele espírito de agradecer. Agradecer por nós termos conseguido. Mas também cheguei lá, não fiquei pedindo, olha, Deus, eu quero que seja assim. Só fui agradecer o fato dela estar grávida. Estava ótimo para nós. É que para conseguir engravidar, não foi nada fácil para eles. Foram mais de três anos tentando com a técnica da fertilização. O Paulo teve até que desfazer a vasectomia que tinha. Foram tempos de muita dor. Tivemos que tomar muitas agulhadas, né, amor? E era ele que aplicava todas em mim. Eu ficava com o caroço, sabe, roxo. Eu tinha que fazer massagem para diluir, porque era óleo, né? Então, assim, foi muito sofrimento. Toda vez que fazia um teste de beta e dava negativo, era muita tristeza, porque era o maior sonho da minha vida ser mãe. E eu achava que isso nunca ia acontecer. E depois de tanto tentar, em janeiro, a notícia chegou para o casal. Ela estava grávida e de gêmeos. Foi uma alegria tão grande. Eu estava tão agradecida a Deus. É uma bênção tão grande que eu tinha recebido, né, que eu não sabia explicar a felicidade que eu estava. E quando descobrimos, então, que eram gêmeos, nossa, minha felicidade foi maior ainda, porque Deus já tinha me dado uma família completa, né? Que eu achava que um era pouquinho, então eu queria dois. Só que eu não sei se eu ia conseguir passar por todo o sofrimento de novo. Eles acreditam que ter conseguido gerar as duas crianças que até já tem nome, Carolina e Paulo Sérgio Viana Júnior, ou como o pai chama PSVJ, foi um verdadeiro milagre. E agora dá até para entender por que o Paulo percorreu esses 800 quilômetros de bicicleta, ao lado de um grupo de quase 50 outros ciclistas. A viagem de ida foi de mais de quatro dias e ele nunca tinha percorrido uma distância tão grande só pedalando. Sempre tive vontade de ir lá, porque por causa da minha avó, que rezava um terço meio cedo, outro meio dia, outro de tarde, e fazíamos nós rezarmos também. De vez em quando nós queríamos dar uma escapadinha, mas não tinha jeito, tínhamos que rezar. Aí eu cheguei lá e falei, olha, como que pode Deus fazer uma coisa tão abençoada assim? A primeira vez que eu vim para a Aparecida do Norte foi de bicicleta. Isso aí seria inimaginável para mim durante a minha vida inteira, que seria que eu cheguei lá assim, Aparecida. Eu sentia um clima, um ar, que parecia que o ar que eu respirava lá, era um ar diferente de tudo que eu respirei até hoje. Mas a gravidez da Karine ainda é muito frágil. Isso porque o menino está com retenção de líquido no cérebro e a bolsa da menina acabou estourando muito cedo. Existe até o risco de perder os bebês. Por isso, agora, eles aguardam por um novo milagre. Eu sei que, clinicamente, está tudo perfeito hoje, está tudo ótimo. Então, vamos dizer assim, o médico não garante que vai dar certo e tal. Só que eu vivo, eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus por ela estar aqui, independente de estar internada. Em nenhum momento, nenhum diagnóstico que aparece do médico, apareceu algum probleminha ali e tal, não tira a minha motivação, não consegue tirar a minha motivação, graças a Deus. Eu tenho motivação todo dia para acordar, para acordar feliz, para trabalhar, para poder dar motivação para ela e tentar ajudar nas dificuldades que ela tem e, principalmente, acreditar que tudo vai dar certo.